68, 500, 69, 79, 100, 79, 100, 79, 100, mais alguma oferta? 69, 100, desculpa, 69, 100, 69, 100, 70 já tem, 70 e 500, 70 e 600, 70 e 700, 71, 71, mais alguma oferta? 71, 500, 72, 72 e 500, 73, 73, eu tenho confirmado, 73 e 500, 74, 74 e 500, 75, 75, 75, mais alguma oferta? 75 e 100, 75 e 100, 75 e 500, 75 e 500, 76, 76, posso confirmar, 76, mais alguma oferta? 76 e 100, 76 e 500, 76 e 500, 76, 600, 76, 700, 77, 77, 77 e 500, 77 e 500, 78, posso confirmar, 78, mais alguma oferta? 78 e 500, 79, 79 e 500, 79, 79, 80, 80 e 500, 81, 81, mais alguma oferta? 81 e 500, 82, 82, 82 e 500, 83, 83, 83, 83, 83, já tenho, mais alguma oferta? 83 e 500, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 85, 85, mais alguma oferta? 85, 85, 86, 86, mais alguma oferta? 86 e 500, 87, alguém fala? 87, 87, 87, 87, 87, mais alguma oferta? 87 e 500, 88, 88, mais alguma oferta? 88 e 500, 89, 89, 89, 89, 90, 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 90 já tenho, 93 e 500 93 e 500 93 e 600 mais alguma oferta? 93 e 700 93 e 700 93 e 800 alguém confirma? 93 e 800 93 e 800, mais alguma oferta? 94, 94 eu já tenho, 94, mais alguma oferta? 94, mais alguma oferta? 94, já tenho 94 e 100, 94 e 200 94 e 200, 94 e 500 95, mais alguma oferta? 95 95 e 100 95 e 100, 95 e 200 alguém confirma? 95 e 100 eu já tenho 95 e 200 95 e 200, 95 e 300 posso confirmar o senhor? 95 e 200 eu já tenho, mais alguma oferta? 95 e 300 95 e 300, mais alguma oferta? 95 e 300 95 e 400 95 e 400, mais alguma oferta? 95 e 400 95 e 500, mais alguma oferta? 95 e 500 eu já tenho 95 e 500, mais alguma oferta? 95 e 500, mais alguma oferta? 95 e 100 95 e 600 95 e 700 95 e 700, mais alguma oferta? 95 e 800 95 e 800 eu já tenho, mais alguma oferta? 95 e 800 vou salvar por aqui, 96 96, mais alguma oferta? 96 e 100, mais alguma oferta? 96 e 100 96 e 200 96 e 300, posso confirmar? 96 e 300, mais alguma oferta? 96 e 400, mais alguma oferta? 96 e 400 96, 400, mais alguma oferta? 96, 400, do Niumor, mais alguma oferta? 96, 500, mais alguma oferta? 96, 600, mais alguma oferta? 96, 700, 96, 800, 96, 800, 96, 800, 96, 800, 96, 800, já tem, mais alguma oferta? 96 e 900 97 mil 97 já tem 97 e 100 Mais alguma oferta? 97 e 200 97 e 300 97 e 400 97 e 400 97 e 500 Mais alguma oferta? 97 e 600 97 e 600 97 e 700 Mais alguma oferta? 97 e 700 97 e 700 Mais alguma oferta? 97 e 800 98 e 100 Mais alguma oferta? 98 e 100 98 e 200 98 e 300 Mais alguma oferta? 98 e 300 98 e 400 98 e 400 98 e 500 Mais alguma oferta? 98,6 cento 98,6 cento 98,7 cento 98,7 cento Mais alguma oferta? 98,7 cento 98,7 cento Dole em uma Mais alguma oferta? 98,8 cento 98,8 cento 98,9 cento 98,9 cento 99,9 cento 99,99,100 99,100 99,100 Mais alguma oferta? 99,200 99,200 Mais alguma oferta? 99,300 Mais alguma oferta? 99,400 99,590, mais alguma oferta? 99,690, 99,790, 99,790, 99,790, 99,890, 99,900, 99,990, 100 mil, posso confirmar? 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, mais alguma oferta? 100.100 mais alguma oferta? 100.200? 100.200? 100.300 mais alguma oferta? 100.300 mais alguma oferta? 100.300? 100.300 dou nenhuma. R$100.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Mais alguma oferta? Mais alguma oferta? Mais alguma oferta? Mais alguma oferta? 103, 200, posso confirmar? 103, 200, já tem mais alguma oferta? 103, 300, mais alguma oferta? 103, 400, posso confirmar? 103, 400, mais alguma oferta? 103, 500, mais alguma oferta? 103, 600, mais alguma oferta? 103, 600, 103, 600, já tem. 103, 700, posso confirmar? 103, 700, 103, 700, mais alguma oferta? 103, 800, 103, 800, mais alguma oferta? 103, 800, mais alguma oferta? 103, 800, 103, 900, posso confirmar? 103, 800, já tem. 103, 900, posso confirmar? 103, 900, 104, posso confirmar o senhor? 103, 900, já tem. 104, posso confirmar o senhor? 103, 104, 104, mais alguma oferta? 104, 104, 121, mais alguma oferta? 104, 100, 104, 100, 104, eu já tenho. 104, 122, mais alguma oferta? 104, 100, posso confirmar? 104, 100, posso confirmar? 104, 1000, já tem. Mais alguma oferta? É o caminhão, 104, 1000, mais alguma oferta? 104, 100, posso confirmar o senhor? 104, 100, mais 104, 200, posso confirmar o senhor? 104, 200, 104, 200, é o caminhão. 104, 200, mais alguma oferta? 104, 200, 121, 104, 200, mais alguma oferta? R$1.400, 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 R Mais alguma oferta, 104 e 700, 104 e 700, 104 e 800, 104 e 800, 105 posso adonar, 104 e 800 eu já tenho, 105 posso fechar aqui, 105 é oferta, 105, mais alguma oferta, 105, 105, 105 e 100, 105 e 100, mais alguma oferta, 105 e 100, 105 e 100, mais alguma oferta, 105 e 100, 105 e 100, mais alguma oferta, 105 e 100, 105 e 100, mais alguma oferta, 105 e 100, mais alguma oferta, 105 e 100, mais alguma oferta, 105 e 100. 105 de 100, dó-lhe duas, mais alguma oferta? É o caminhão 105, 100, mais alguma oferta? 105, 100, mais alguma oferta? 105, 100, vou fechar, mais alguma oferta? 105, 100, mais alguma oferta? 105, 200, mais alguma oferta? 105, 200, 105, 200, 105, 200 é o caminhão. 105, 300, posso confirmar? 104, 100% 100% O que eu sou 300 e já tenho? Mais alguma oferta? 105,300! 105,300 é o caminhão. 105,300, mais alguma oferta? 105,300, 2 e 2, mais alguma oferta? 105,300, mais alguma? 105! 105,300, mais alguma oferta? 105,300, 105,300, mais alguma oferta? Eu vou fechar. 105,300, mais alguma oferta? 105, 300 105, 300, 23, vendido 105, 300, vai para cima Eu não precisava? Eu não precisava Betinho Lote 8 Lote 8 é o trator 5085 é Ano 2012 Lança inicial 39,500 39,500 é o trator Lote 8 Lote 8 Lote 8